Nova Ordem Mundial, quem são eles, do que eles são capazes? A Sulamita vai revelar tudo em detalhe para vocês, mas eu peço que assistam até o final, porque senão você vai perder coisas a respeito desse movimento que pode dominar o planeta Terra. Link aqui na descrição do mapa astral, que não é de nenhum vidente aqui do canal, de um astrólogo, mas que vale muito a pena vocês fazerem e está na promoção, então corre aí no link. Bom, vou rodar esse vídeo da Sulamita, que hoje é uma das maiores videntes do Brasil. O canal dela está na descrição, eu sempre deixo todos os vídeos e roda aí. ... no canal e busco uma vidente que só trabalha para o amor, para a verdade, não aceita, não faz nenhum tipo de trabalho, que mexa com o livre-arbítrio, separação de casais, união de casais, nada. Seja muito bem-vindo e você chegou para um certo, porque aqui somos luz. Bom, vamos lá, meus girassóis. Eu vou tirar com dois baralhos, evidente, né? Eu estou em dúvida em qual tarô, porque eu quero tirar com um baralho cigano e com um tarô. E claro que se houver necessidade, talvez tenha, né? Porque esse vídeo é complexo, a situação é delicada. Eu estou em dúvida em qual tarô. Vamos ver o que minha sensibilidade me mostra aqui. O baralho da nossa mãe, essa é a Sara. Eu vou jogar com esse tarô. Se bem que eu joguei no domingo com ele, né? Então, eu não vou jogar com esse aqui. Se não me engano, foi, né? Com esse aqui. Tiramos uma geral de 18 cartas. O que é a espiritualidade superior? Que os nossos mentores de luz podem nos revelar sobre a nova ordem mundial. Nova, será? Tanto tempo se fala disso e tem pessoas que acham que não tem nada a ver. Eu falo, meus vídeos estão interligados. Convido a todos a assistir o meu vídeo no domingo, agora. O último vídeo que eu fiz. Eu sei que tenho dois encontros marcados com vocês. Às quintas e aos domingos. Então, vamos assistir para compreender melhor. Então, não é tudo. Dá para falar num vídeo, né? Sempre corto três montes. De cada três montes, eu tiro. De cada monte, eu tiro três baralhos, totalizando nove em cada baralho. Dezoito é o total. Quando é um assunto mais complexo, eu tenho que tirar uma geral sim. De dezoito cartas. E para você que deseja consulta particular também, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Foto de capa nova. Foto de perfil nova. Vinheta nova. Para os meus gerações com muito amor, muito carinho. Agora, vamos com o tarô. O tarô sempre tem bem menos cartas que o baralho cigano, tá? Eu não sei se quem gosta de jogar com ele completo. Eu gosto de jogar com os arcanos maiores. Até porque eu mostro as cartas para vocês, eu explico para vocês, porque eu estou dizendo isso ou aquilo e tal. Fica mais simples. Fica mais simples. Os pássaros hoje estão... É da natureza. Não são meus, não. Eu não tenho pássaro preso. O pássaro tem que viver na natureza. Imagina você ter asas para voar. Passar continentes, passar lugares. E ficar preso a um cativeiro. O pássaro é da natureza. Aliás, os humanos têm feito da terra um inferno para os animais há muito tempo. Todos eles, né? Muitas pessoas acreditam que os animais são seres para entretenimento, submissos a nós, inferiores a nós. E não é assim, não. Nós estamos numa era, coleguinha. Então, você começa a enxergar o teu próximo com empatia, com amor, com respeito, seja ele humano ou animal, ou a situação para você vai ficar bem delicada. Vamos lá. Dezoito cartas aqui, como vocês podem ver. Eu tirei uma geral sobrenome. Já arrumo todas elas. E aí, a espiritualidade vem. Claríssimo. Como água tristelina. Bom, existe, não? Nova Ordem Mundial. Existe uma união de pessoas querendo governar o mundo. Como dois e dois são quatro. A casa do cão, aqui é o síntese do jogo, ela não veio como uma casa positiva. Ela veio como uma resposta à pergunta que nós fizemos. Existe, sim, uma união de pessoas, de países, de pessoas de vários países. Aqui é a casa do Adão Viu, tá? A representatividade. Existe, sim, a sua união. Tem a ver com a non, com extraterrestres. Eles, propriamente, que fazem parte da non aqui, não. Mas que existe a influência de essas extraterrestres não bonzinhos. casa da lua. Essa casa dos ratos, ela tem vários significados nesses jogos. Ratos sempre significam perdas. Algo que tiram de nós. Entre outros, né? Quem tem dúvidas nas minhas cartas, dá um Google aí, pesquisa. É por isso que eu mostro. Ou seja, existe, sim, e, ó, os pássaros vêm aqui como algo de muito tempo, de muitos anos. Existe, sim, a união de pessoas poderosíssimas financeiramente. Agora vem ver esse jogo, porque esse grana lê a Bíblia, tá? Sim. Pra quem não sabe, Santa Sara, que é a nossa padroeira, já contei a história dela aqui no meu canal, tem vídeo, clica em vídeos e desce lá, tem mais de 300 vídeos pra vocês assistirem. Ela, na verdade, Santa Sara não é cigana, nunca foi. Claro, se tornou cigana. Porque o cigano não está só no sangue, está na criação. Aliás, essa história que cigano rouba a criancinha, antigamente, muitas mulheres escondiam a gestação e quando as crianças nasciam, colocavam as crianças num cesto na beira do rio e os acampamentos sempre ficavam em beira de rio. E os ciganos acabavam acolhendo essas crianças e criando como filhas. Aliás, cigano adoro de filha. Compreendem isso. E Santa Sara era uma das discípulas de Jesus. Ela tinha apenas 12 anos. Quando Jesus foi crucificado, ela foi lançada ao mar e foi para lá na França. Enfim, ela só sobreviveu, porque ela tinha fé, ela aprendeu muito seguindo Jesus. Quando ela foi acolhida pelos ciganos, além de operar muitos milagres, ela trouxe aos ciganos os ensinamentos. Então, nós devemos isso à Santa Sara. E a cigana que lê a Bíblia, ela está aqui no meu altar atrás de mim, dá para ver o altar, só lê a Bíblia. Eu sempre procurei compreender, porque a Bíblia é muito de interpretação. E aí, eu sempre vi escrito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Poxa, mas tem tanta gente rica, tanta gente rica que eu conheço do bem, que ajuda muita gente, muitos animais, muitos asilos, enfim, pessoas boas de coração mesmo. Nossa, como eu conheço? Como assim? Agora eu entendi tudo. essa junção, eu não posso citar nomes aqui, vocês não querem o meu vídeo derrubado e o meu canal também, né? Senão eu vou alimentar meus animais como? Os meus esgatados e de outros abrigos. Eu, né? O YouTube já está sacaneando a gente, imagina se não fosse, aliás, gratidão a todos os membros do canal, gratidão, gratidão imensa a vocês e graças aos membros é que a gente consegue não deixar esses animais passar fome. Com esse desastre que aconteceu, o Seganda está tentando através do canal ajudar mais, tem abrigos não só ali, tá? No litoral norte, mas Praia Grande, Mongaguá, que simplesmente foram destelhados pela ventania. Os animais simplesmente ficaram ao relento, a gente está falando de mais de cem animais em cada abrigo, porque um abrigo não tem vinte, trinta animais, tá? Então, se não for os membros, olha, eu não tenho nem palavras pra agradecer aí pra você que quer ajudar mais um pouquinho, porque, sim, Cigana é a defesa da ferrenha dos animais. Pra você que quer colaborar mais um pouquinho, não só com os meus desgatados, mas com os desgatados de abrigos, protetores voluntários independentes, que a Cigana conhece pessoalmente, que são beneficiados exclusivamente por esse abrigo, por esse canal, os abrigos deles através desse canal, torne-se membro, é um valor simbólico, gente, é um valor simbólico, menos que o pastel de feira por mês, muito pouquinho, mas você vai estar ajudando muito, e é você também que envia pix pra ajudar os nossos animais, gratidão, 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 eterna, viu? E quem acompanha a aba da comunidade, né, especialmente a aba da comunidade de membros, pra quem é membro, eu tô sempre colocando atualizações ali, né, sobre os animais, nossos resgates, nossos apelinhamentos, enfim, gratidão eterna. Bom, voltando aqui, né, ai, cigana, você fala demais, entendam bem, aqui, você quer, vá pro canal de corte da cigana, tem canal de corte da cigana, é meu canal, né, cortes da cigana suramita, são vídeos rápidos, aqui, neste canal, que é o meu canal principal, eu faço abordagens e ensinamentos espirituais, orientações espirituais, então, não vai ficar só no Vapit e Vapit, então, tá, agora eu compreendi, essas pessoas, que são poderosíssimas, financeiramente, estão unidas, tá vendo os ratos, há muito tempo, ou seja, já tá passando de geração pra geração, estão unidas, em prol de que? Nominaram a humanidade? Lúdico, mas não é só isso não, hein, e o pior, eles acham que estão fazendo certo, eles acham que tem esse direito, estão fazendo com o sentimento, eles dominam há décadas, já dominam, a população, a enganação, e eu posso falar que é muito tempo, por conta do carro, algo também que se estende, eu tô tirando o tarô e parando esse engana aqui, enganam, através, a interatriz aqui vem com mídia, através do medo, dos sentimentos, da imposição, a casa dos amantes, e a intenção, sim, é a casa do mundo, não é mais claro do que isso, de dominar, escravizar, boa parte da humanidade, como assim, boa parte? Tá sentado, né? Tá sendo difícil esse vídeo pra mim, que temos uma mídia comprada, já sabemos, mas, eu vou dizer pra vocês, a energia que eu tenho aqui, e as revelações que eu tenho aqui, eu não posso dizer tudo o que eu vejo, nem entre linhas, eu vou ir, eu vou esticar meu braço até o máximo que eu puder, nós temos limitações aqui, acreditem, nós temos limitações, porque essa união dessas pessoas poderosíssimas, dominam tudo, a TV, a mídia, as indústrias, os bancos, absolutamente tudo, o que vocês possam fazer ideia, e por que que eu falei que eles querem dominar, boa parte da humanidade, escravizando a humanidade? Porque a outra parte vai, a intenção deles é, a casa da torre, a pior carta que eu tenho no farol, a casa da morte, a extinção, de mais da metade da população, através, de vírus, através da fome, vocês estão entendendo, eu sempre falo, esse canal é pra gente inteligente, entendam bem, nós já vemos, já estamos tirando, o que eu falei, os vídeos da cigana, eles estão interligados, no entanto, aqui é revelação sobre o nome, e vem mais coisas ainda, que eu preciso tirar hoje, eu estou olhando pra ver, eu não quero, não pode passar de 50, poucos minutos, mas a extensão, da gravidade aqui, é tão grande, porque a confirmação, da espiritualidade, sobre, situações, as quais, muitos acreditavam, que era a teoria da conspiração, e o pior, a mídia está sendo paga, para convencer, para você, que a nova ordem mundial, é ó, destruição, o limitão, aqui vem como questão de tempo, ou seja, são bonzinhos, não são bonzinhos, têm influência sim, muitos deles agem, pela influência, porque tem, a mesma frequência energética, do mal, eu posso dizer pra vocês, aqui é a cobra, eu estou criando isso, na minha cabeça, ou vocês estão vendo pelas cartas, é uma união santânica, tem a ver também, com o mal, se fosse do bem, ia querer escravizar, e já estamos vivendo isso, ou seja, os governos, e tudo, mas, para me realizar, esse jogo pesado, me veio duas cartas positivas, que eu interpreto, como pessoas, que querem, lutar, e vão, bater de frente, com isso, pelo que eu vi aqui, gerações, o intuito deles, que já vem se alastrando, há tanto tempo, boa parte, eles vão conseguir, talvez, não, na sua totalidade, matéria de extinção, de parte da humanidade, e escravização, dos restantes, dos sobreviventes, mas, boa parte, eles vão conseguir, o intuito deles, de exterminar, mas, a boa notícia, casa, 27 da carta, a carta, é sempre uma boa notícia, e a casa da chave, ou seja, pessoas poderosas, também, vão lutar, contra eles, eu vou precisar, tirar mais 18 cartas, porque o assunto, é complexo, porque tem mais coisas, provenientes, dessa ação, vamos ver, o que a espiritualidade, nos revela aqui, se existe uma sede, se não existe, se pode, é complexo, então agora, eu vou usar o tarô, eu vou usar, esse baralho cigano aqui, e esse tarô, não é a teoria, da conspiração, eu vou falar uma coisa, para vocês, sempre falo, que esse canal, para gente inteligente, e para despertar, mais e mais pessoas, essa, é minha função, essa é minha missão, como médio, despertar, e já me perguntaram, o que é despertar, giração, você só é meu giração, se você despertou, despertar para a verdade, para a luz, tirar essa venda dos olhos, aonde eles tentam impor a vocês, fazer você acreditar, o elabacho, que sistemas, eu não posso usar o termo aqui, aonde eles usam o termo, democracia, igualdade, e liberdade para todos, cuidado, você acredita em Papai Noel, você acredita em o coelhinho da Páscoa, não, mas você acredita, graças a uma propaganda, que aquela margarina, vai salvar você de um infarto, está entendendo, onde é que a cigana está querendo chegar, já falei isso outras vezes aqui, é mais fácil, preste atenção, o que a cigana vai dizer aqui, é mais fácil, controlar, pessoas que ainda não despertaram, do que convencê-las da verdade, e eles controlam através do medo, através de vibriar, de enganar, e tem muita gente, inteligente, com pós-graduação, que ainda não despertou, ninguém, que não despertaram, será salvo, quais as consequências dessa nua, o que que podemos esperar, por favor, me deixe mais, a par, o que que eu posso revelar aqui, o que que eu posso revelar aqui, eu tinha falado, que eu ia tirar com esse tarô também, o que eu posso revelar aqui, eu não preciso ficar dando detalhes, nem que citar nomes aqui, primeiro que eu não posso, o que eu quis trazer hoje, a pedido de vocês, porque quem escolhe o conteúdo do canal, são vocês, é sobre se existe, a não, e o que que a gente pode esperar disso existe, não é união de pessoas, com boas intenções, já vimos, então, mas eu quero ver as consequências disso, o que podemos esperar, porque agora, agora, até a mídia fala, novo ordem mundial, como se fosse, o cantar lá dos pássaros, eu não assisto a TV, todo mundo sabe que eu não assisto mais de 20 anos, ou muito mais, assisto um filme, uma boa série, aí a cigana gosta, mas eu vou dizer para vocês, gerações, às vezes passa, estou tentando, quando eu consigo, dar uma olhada no feed ali, no Google, na WhatsApp, notícias, olha a mídia, eu vou dizer, perguntando, escrever, dá mojo, até quando, pessoas, permitirão, terem suas mentes, escravizadas, suas inteligências subestimadas, despertam e viram no girassol, porque por mais que tenhamos que passar por todas essas tribulações, afinal, estamos numa transição planetária, uma regeneração, que vai durar, em média, 30 e poucos anos, já fiz vídeo sobre isso, a gente está aqui, porque a gente tem que passar por isso, faz parte do nosso resgate, mas mesmo quando a gente se sentir sem força, o girassol é uma planta, que uma olha para a outra, quando está nublado, chovendo, para buscar no próximo, a sua esperança, a sua energia, a sua fé, então faça como os girassol, despertem, e busquemos um no outro, permanecemos firmes, em prol de salvar nossa terra, em prol de salvar o maior número de irmãos que pudermos, vamos virar, lembrando a 3 aparece de novo, e sim, e sim, e sim, e claro que o joguinho se confirma, tem que se confirmar, senão que ele está aberto, é que eu vi uma outra coisa aqui, eu estou interpretando, eu fiz uma, eu entendi, eu entendi, girassóis, ou eles que ainda não são, girassóis que ainda, assim as cartas se repetem, sim, sim, tem que se repetir, aqui eu tiro tudo, ao vivo, não tem cortes no vídeo, acontece o que acontecer, é interfone tocando, é cachorro latindo, é gato toando na mesa, não para o vídeo, porque não tem corte, não tem enganação, não tem enganação aqui, é por isso que, eu estou com trezentos e quanto? Meus inscritos, não sei, eu quero chegar a meio milhão, será? Eu consigo, esse ano que é um canal espiritualista, chegar a meio milhão de inscritos, em menos de três anos, é recorde, mas é a seriedade do trabalho, e é importante você se inscrever, porque, eu falei, o YouTube vê tudo, se o vídeo é curtido, se o vídeo, se a pessoa se inscreve, se o canal vale a pena, se não vale, se ele se esmaile, vai lá e o canal desce engana, e aí? Então, é importante que você se inscreva, viu? E também que dê seu like. Vocês viram aí, as reais intenções da nova ordem mundial, né? Só que, existem coisas muito mais a fundo aí, que a Sulamita vai fazer outros vídeos, para explicar melhor, tá? E caso você ainda não tenha assistido, esse vídeo aqui, da Marici Vogel, ela fez revelações, envolvendo o Brasil, envolvendo Brasília, e muito mais, quem captou a mensagem, conseguiu captar, então corre aí, clica para assistir lá também. Tchau, tchau.